É isso aí, hoje teremos review de um jogo brasileiro, e genuinamente brasileiro. É, não, não vai ser esse. Vamos falar de Knights of Pen and Paper mais um, um RPG desenvolvido pela Behold Studios e distribuído pela Paradox Interactive em 2013 para o Windows PC, Linux e Mac, que é uma versão aprimorada do mesmo título que tinha saído em 2012 para o iOS e Android. E este jogo vem com uma proposta totalmente diferente de qualquer coisa que você já viu sobre RPGs, porque ele é baseado nos RPGs de mesa, tipo o Baldur's Gate ou outros jogos antigos de PC? Não, ele realmente é baseado numa campanha de RPG de mesa. Pra quem não sabe, o RPG original são jogos cujas regras vêm em livros. Uma pessoa faz o papel de mestre, contando a história e controlando os NPCs e monstros, enquanto os outros jogadores interpretam os personagens. É justamente daí que saiu o nome do jogo, já que Pen and Paper, ou papel e caneta, é como chamam os RPGs de mesa no exterior. Então no jogo da Behold, controlamos os jogadores de um RPG de mesa. Escolhemos o que queremos fazer, se vamos para alguma cidade, se vamos à loja comprar itens ou se pegamos alguma missão. O mestre, esse cara aí que parece um vendedor de loja de usados que extorquem fãs de cultura nerd, vai contando o que acontece, enquanto o cenário atrás deles muda, mostrando o que se passa, os monstros que enfrentamos e os NPCs que conhecemos. O mais interessante é que em apenas alguns minutos de jogo, começamos a prestar mais atenção no que está acontecendo no fundo, e a mesa e o mestre ficam praticamente invisíveis para nós. Mas eles nunca saem da área do jogo, então ele consegue dar uma imersão muito parecida com a que temos jogando um RPG de mesa mesmo. Que apesar de estarmos olhando para o nosso amigo feio, magrelo e espinhento, o que vemos mesmo é o cavaleiro corajoso que ele representa. Pelo menos enquanto estamos jogando, né? Quando o jogo começa, podemos colocar os jogadores na mesa. Tem vários deles, e a maioria representa algum estereótipo comum entre os jogadores de RPG. Tem até aquele cara que apesar de ser gente fina, é meio estranho. Já joguei com algumas pessoas assim. Depois escolhemos a classe que ele vai representar. A princípio temos as classes básicas, o guerreiro que une força e resistência, o mago com magias fortes e algumas em área, o clérigo que garante aquelas curas mais do que necessárias para o time, o druida que serve tanto para bater quanto para ajudar a equipe, o paladino que é forte e ajuda a defender todos, e o ladrão que pode causar grande dano crítico. Durante a campanha, vamos encontrando outras 6 classes, totalizando 12 no jogo. Cada uma delas, além das suas estatísticas básicas, também vem com 4 habilidades, que podem ser passivas, ou seja, estão sempre ativas e costumam melhorar os atributos do personagem, ou as ativas, que podem ser usadas na hora do combate. Quando ganhamos um nível, ganhamos também um ponto de habilidade para colocar em alguma delas. Por conta disto, não tem tantas habilidades assim para aprender e o sistema de combate fica simples. Porém, contra inimigos mais fortes, é indispensável o uso de boas estratégias e o trabalho em equipe para vencer. Ou seja, apesar de simples, o sistema funciona muito bem. Em todas as localidades do jogo, podemos pedir para o mestre montar um combate para tentarmos ganhar um pouco de ouro e XP. Temos também várias cidades, missões secundárias para coletar itens, resgatar alguém ou escoltar algum NPC de um lugar para outro. O jogo não tem exatamente uma grande história por trás. Ele é dividido em várias campanhas com objetivos e temáticas distintas, que na verdade é outra característica dos RPGs de mesa. Dificilmente os jogadores passam muito tempo jogando em uma história só. E assim como a sua origem, o mestre fala pelos NPCs e os jogadores falam pelos seus personagens, o que também dá o Knights of Pen and Paper, uma narrativa única. Várias vezes o mestre está passando uma missão e algum jogador interrompe para questionar alguma coisa. Às vezes os jogadores começam a falar coisas que não tem nada a ver com a campanha e o mestre pede para eles prestarem atenção no jogo e coisas do tipo. O mais engraçado é quando o mestre coloca alguma coisa improvisada dentro do jogo. Às vezes é o nome de um NPC que ele não pensou em nada melhor, às vezes é um monstro que surge do nada como punição a um jogador que pisou na bola e por aí vai. Sem contar que eles usam muitas gírias e referências típicas do povo brasileiro. Apesar do jogo ter opção para vários outros idiomas, como o inglês e espanhol, o uso do português nativo nele é algo raro de se ver. Algumas coisas desta parte podem ficar um pouco confusas para quem nunca jogou RPG de mesa, mas para quem já jogou vai ver uma belíssima representação do que se passa numa partida dessas. Um ponto negativo do jogo é que demora muito para conseguir boas quantias de dinheiro para comprar o que queremos e ficamos duros o tempo todo. Isso é meio problemático com os equipamentos e precisamos dar itens para o ferreiro subir de nível também e aumentar a chance de sucesso na produção. Pois é, além dos equipamentos serem caros, o ferreiro pode falhar e você vai perder o seu ouro. Isso na verdade é uma herança da versão original dele, que saiu para os celulares. Apesar dele ser um jogo pago lá também, ele vinha com microtransações para conseguir um pouco mais de ouro, algo completamente desnecessário, já que ele não é free to play. Na versão para PCs, a que estamos analisando, não tem essas microtransações, porém tem vários itens e equipamentos para pegar e aumentar a produção do ouro que recebemos, além de outros atributos. E estes itens estão tanto dentro do jogo como fora dele. Podemos customizar quase toda a sala onde eles estão jogando, as mesas, as paredes, colocar algumas mobílias e itens e até o mascote que fica do lado do mestre. Tudo para alterar os bônus que teremos durante as partidas. Também podemos comprar lanches e bebidas saudáveis para dar efeitos temporários. Aquelas coisas nutritivas que RPGistas consomem durante as partidas, pizza, salgadinho, refrigerante, café... Uma dieta maravilhosa. E por fim, podemos trocar o mestre, além do cara padrão. Também temos este aí, que parece ter uma grande espiritualidade, um mestre marcial não reconhecido, um cientista à frente do seu tempo e este careca aí. É, eu não sei porque, mas este daí tem cara de quem gosta de ficar enrolando os outros. Eu não confio nele. Mas de qualquer forma, eu, como um jogador de RPGs de mesa, aprendi que quem tem amor ao seu personagem não molesta o mestre. Então essa é a única coisa do jogo que eu não troco. Durante as campanhas principais, Knights of Pen and Paper é muito divertido e difícil de largar antes de chegar ao fim. Mas as missões secundárias não são tão legais assim, porque são muito repetitivas. Apesar de ter muitas classes para evoluir, dungeons para explorar, alguns monstros secretos e conquistas para pegar, ele não é bem o tipo de jogo que dá vontade de gastar dezenas de horas para revirá-lo completamente. Mas a parte principal já é o suficiente para fazer ele valer a pena, principalmente por causa da linguagem que ele usa. Quando a gente fala que quer mais jogos brasileiros, não estamos falando especificamente de jogos de capoeira, do saci, ou então aqueles que parecem jogos japoneses ou norte-americanos. Apesar de ter algumas coisas realmente muito boas nestas áreas, eles ainda se parecem com jogos feitos em outros lugares. E que não tem muito a ver com a nossa cultura. Isto é justamente o contrário em Knights of Pen and Paper. Tudo o que rola nele está dentro da nossa realidade. Os personagens falam como nós e de coisas que muitos de nós gostamos. É claro que tem várias referências à cultura estrangeira, mas é isto que os nerds tupiniquins consomem mesmo. Está tudo dentro do contexto. Ele é muito bacana para quem gosta de jogos com um estilo diferente, mas para quem é ou já foi um RPGista de mesa, provavelmente vai ter uma experiência sem igual com ele. Knights of Pen and Paper conseguiu uma aceitação até bacana no mercado internacional, principalmente por ser distribuído pela Paradox, que conseguiu um certo renome por lançar jogos indies produzidos em todo o mundo. E não é à toa que uma sequência deles já está vindo aí, que Knights of Pen and Paper 2 está para ser lançado no dia 14 de maio, com mais conteúdo e sprites menos pixelados. Mas desta vez ele não está sendo produzido pela Behold, e sim pelo estúdio finlandês Q Games. É, mas tem um bom motivo para Behold não estar mais trabalhando nesta franquia. Aliás, um ótimo motivo. Eles passaram a marca para frente porque já estão trabalhando em um outro jogo, chamado Chroma Squad. Ele ainda está em beta, e só algumas pessoas que ajudaram no Kickstarter têm acesso. Mas posso dizer que ele vai ser baseado numa série Super Sentai, tipo os Changeman, ou Power Ranger, caso você for mais novinho. Os gráficos continuam com sprites super pixelados, e lembram um pouco o estilo do Knights of Pen and Paper. Aí controlamos um grupo de dublês de séries Super Sentai, que ficaram indignados com o estúdio em que trabalhavam, e decidiram sair para montar o próprio estúdio e produzir a própria série. Temos que ir comprando os equipamentos, melhorando as habilidades de atuação e rodando os episódios, que usam um sistema parecido com os dos RPGs táticos. Chroma Squad está para sair no dia 30 de abril, e vou tentar falar mais dele até lá. E se você quer saber mais sobre os RPGs de mesa, eu já fiz um vídeo falando tudo sobre eles, o link está aí na descrição. E se você gostou do vídeo, clique no gostei e compartilhe com os seus amigos para dar aquela força para o canal. E se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. E também vou avisando que o vídeo ficou com cara de jabá porque ele é mesmo, mas não foi nem a Paradox e nem a Behemoth que encomendou ele, e sim os patrões do canal que estão dando uma força para nós lá no Patreon. E também dando uma força para os jogos indies brasileiros, me recomendando este jogo que eu analisei com o maior prazer. E se você gosta do canal e quer que a gente continue trazendo com regularidade os vídeos que você quer ver, seja o nosso patrão também. É só clicar na anotação que está na tela ou no link que está na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!